eu acho inimigos aqui dentro de dano eu vejo um matei ó tem uma casa se quiser vou pegar esse mg você queria esse mg ah tá tem uma aqui ó espera aí eu tô me curando só deixa ver se tem nada vou ver se tem algum inimigo aqui a mais ó tô ouvindo o passo pra cá eu acho que tem mais em deixa eu ver se eu encontro ele tá perto tá a gente pega as sobras do cofre sim se ninguém tiver uma casa unidas olha se a unidas não estiver morto você quer pegar a armadilha deixa que pegue você pode pegar calma eu acho que aqui que o cofre né aqui o cofre aqui ó eu peguei eu venho nossa matei um eu vou pegar a armadilha aqui ó pode pegar você nossa que susto tinha um cara aqui meu bebê shield ó tem um shield aqui ó pode ficar fome vai bora vem cá vem cá perto para pegar shield oitenta ó tinha um shield aqui pelo chão não obrigado pode ficar oi tá bem tá com um pouco tiro de bala média me dá um pouco de bala média tá calma aí oi tá tudo que eu tenho não sei uma voz normal oi tá com 40 armadilha de 40 não tem retorno entendi de nada que precisar de um helicóptero que você tá pegar o helicóptero tem mais inimigo para cá cá vem cá me segue o inimigo nadando pra cá e helicóptero atrás aqui o cara derrubei oi calma tem um bote aqui eu vou matar o cara tá aqui ó matei eu vou pegar um pouco do lute daqui eu não preciso bora se você quiser pode pegar não não quero não pega você precisa de material alguma coisa não tô fuleiro eu só não tô com o material um negócio não se encerra mas tudo é que eu tô fuleiro beleza vou pegar o disfarce eu acho que tem mais inimigo para cá em tá aqui como eu tô vindo cara eu acho que é bote não sei ele tá safe vamos para a zona vamos para a safe tem sniper eu tenho é bom sniper se eu sou bom de sniper até que eu sou é porque é porque eu não é que eu sou muito bom é às vezes eu sou bom de sniper já fiz várias eliminações bem da hora aí eu sou aí eu gosto de sniper aí eu preciso de uma pessoa com as pessoas ela é enlouquecida por sniper e fica tirando eu já joguei uma pesquisa no núcleas com um amigo eu falei para falar parado mas ele acabou ficando ele acabou levando um filho de raça e a gente perdeu nossa aqui ó bebe esse shield bebe o xudinho e depois bebe o xudão tá tá opa eu já tô com 40 de escudo mas obrigado pelo xudão a beleza beleza bora vamos sair senão a gente vai acabar sendo pego pela tempestade você já conseguiu o peixe nítico já pescou não nunca tem que ser bem útil ele vamos pegar o diante vamos para cá o que tem baú ok vamos ver que vai vim se vier mais perto pode pegar uma pânca eu não tenho uma amiga pode ficar Eu já tenho mais emigre também Então eu não preciso Cadê o baú daqui? Achei Qualquer coisa eu tenho em godo Pra poder sair, pessoal Beleza, beleza Achei uma liama e inimigo A liama tá ali E inimigo tá lá Mentira que eu errei esse tiro Calma, vamos não chamar muito a atenção dos caras E só vamos focar na liama Eu acho que bobear os caras até nos viram Vamos com calma, vai Vamos silencioso Tem mais inimigo ali na frente Vamos tentar pegar a liama Tomara que dê Quer que eu choque uns em godo Pra poder tirar eles? Precisa não, não precisa não Precisa não É só a gente pegar E já sei correndo Será que eles viram ali? Não, não viram não Deixa eu construir um chão Pode abrir aí Se vier uma scar pode pegar, tá? Tá O que que veio? Só um shudon Viu quanto shudon? Vou beber um shudon Só pra ficar sem indivíduo Aqui ó Obrigado, mano Calma, deixa eu ver quem sobreviveu no rush Olha lá, olha lá Os caras estão lá Tem um cara ali Essa arma não atinge muito a longe Você tem um rito de acesso qualquer? Eu só tenho um azul Não, eu só tenho um Tem um então Tem uma san não Ó, o helicóptero pousando lá Ai Quase que acerto o cara Passou nas costas Deve ter ficado careca Ó, opa Tem inimigo ali também Sigo Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Percebi que você falava É porque eu perguntei Porque eu percebi que Umas palavras que você falava Por exemplo Mini, shield, shieldão e punk Eram umas palavras que o Flex falava Aí eu achei Sim Aí eu fiquei em jogo Estava certo Ih, droga O cara matou dois Vamos correr Vamos fugir Vamos fugir aqui pra cima Ficar no high ground Procaria Pode fazer uma pergunta? Ah O que é high ground? High ground é o lugar onde é mais alto Por exemplo Aqui nessa montanha A gente vai ficar no high Que é o lugar alto Lá Aquele lugar lá É o high Onde pode ter inimigo Entendeu? O inimigo tá no high O inimigo tá em cima Tá no alto No lugar alto Ah, obrigada De nada Olha, mais uma lhama Uma lhama, meu Deus Que sorte Pode estar do nosso lado Aham Deixa eu ver se eu consigo Achar Algum inimigo Ah, e se vier uma pump Ou uma scar Lindária ou épica Você pode pegar, tá? Eu não ligo Beleza Já que eu vou abrir Acho que não tem nem inimigo por perto Até não precisa nem construir Vamos ver Um jump E... Não, não vi nada Tá precisando de material Toma um pouquinho De pedra Obrigada E metal Metal é essencial Deixa eu ver se tem ruim Não tá, só tô vendo se tem inimigo por perto Achei inimigo Achei inimigo lá na montanha Dois aqui, ó Eles nos viram Me viu, me viu, me viu Cuidado, cuidado A gente não sabe se eles jogam bem Opa Opa Droga Cadê, cadê, cadê Tá ali, ó Ai, errei muito Sniper Calma Calma, Lê Não pode ser Eles tão atirando em outros Beleza Ele é bem nicho Não Droga Pior que você não tem rifle Vamos procurar aqui Rifle, ó Procurar aqui Isso é muito útil Nessas horas Sim Ó, tem um baú ainda pra abrir Tem que ter um rifle por aqui Uma pump branca Tática Acho que vou tá aqui em cima Com licença Tem que vir um rifle Cadê a boca, cadê a boca Cadê a boca Tá aqui Aí vem um rifle Vem um rifle aqui, ó Pra você Ó, tá A gente tá no meio da guerra Literalmente Pode beber Ai, cara Eu botei muito inimigo aqui, velho Opa Eu não matei o cara Mas bem na hora que eu atirei Outro matou Ó, tem um inimigo lá Eu acho que vai ser curado Atira Olha, se a gente perder essa partida Me faz um favor Ah Opa Vamos jogar de novo? Beleza, pode ser Que raiva Eu vou sair de jogar Uhum Só que eu não sei se eu vou conseguir Porque eu tenho irmãos Aí a gente fica revezando toda hora No videogame Só que, ó Aqui, ó Um azul Melhor, ó Cadê Aí foi Só que, tipo assim Se Hoje à noite eu consigo jogar Opa Tem inimigo aqui perto Inimigo aqui perto Achei O cara parado Eu subi demais Minha sniper Calma É, mas eu não jogo À noite Talvez eu vejo Que eu não consigo Amanhã À noite Amanhã nós jogue Então Ou talvez Eu tenho hoje Mesmo Ó, o cara Que eu quero Aqui, ó Matei, matei Calma Ô, amigo Deliver Sava Amigo Deliver Sava Amigo Amigo Dei Tá aqui Comigo Morre Filho Da Mãe Ah, matei Ó, tem mais Scar Que quer Pega Scar Você Já tem mais Sniper Pega Sniper Tem uma Pump Roxa Pega A Pump Você Tá Eu vou pegar Tô me curando Tá precisando de shield Aqui, ó Só Tomar Dois Dois E o shield E o shield Não, vou levar shieldinho Dei Ó, eu tô full de tudo Literalmente Cuidado pra você não levar um tiro aí de sniper Tinha uma pump aqui, você pegou? Se você pegar pode ficar pra você, porque eu já tô com uma tática Alô? Ih, ficou sem microfone Por quê? Eu não sei Tempestade Droga, ele ficou sem microfone Tiro Opa 126 Derrubou, boa Nossa, velho Matei Nossa, mano Ainda bem que eu consegui matar aquele cara É só nós dois Dois contra dois Veste Veste Calma Calma Eu sei Ó Vem, vem, mano Olha que ele travou Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não tá segurando Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem A moleque Boa É visual Música Vem Okay Tchau.